A telefonia móvel, mais uma vez, é motivo de muitas reclamações. Antes, a navegação na internet ficava lenta quando o limite de crédito era alcançado. Agora, as operadoras cortam o serviço sem avisar o usuário. Desde o início do ano, uma resolução permite que isso seja feito. Mas o Procon Goiás diz que essas regras estão sendo questionadas no Congresso Nacional. A mudança na forma de prestação de serviços de acesso à internet das operadoras de telefonia móvel tem gerado insatisfação entre os consumidores. Toda vez que o pacote de dados acaba, a operadora interrompe a conexão. Eles estão me limitando à quantidade de acesso que eu tenho na internet por dia. Como meu plano é pré-pago, eu acesso pouco. Rapidamente eles me bloqueiam e não acesso mais. A gente fica meio de pés e mãos atadas, porque às vezes a gente precisa daquilo, não só por lazer, mas às vezes porque precisa de falar com alguém para o trabalho, essas coisas e não tem como, porque a franquia não dá. As operadoras fizeram as alterações baseadas na interpretação do artigo 52 do Regulamento 632-2014 da Anatel. Mas para o Procon e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, essa interpretação da resolução só beneficia as operadoras e fere vários direitos do cliente. Isso fere um princípio básico do direito, que é o princípio da continuidade dos contratos. O contrato daquelas pessoas que já possuíam o serviço de telefonia pré-paga ou telefonia controle, na modalidade de controle, já estavam habituadas, ao final da sua franquia, a terem o serviço reduzido. E assim é que devem continuar. O que se pode discutir é a implementação dessa interpretação para os novos contratos, não para os contratos que já existiam. O Procon Goiás notificou todas as empresas de telefonias para que elas encaminhem o plano de mídia de 2014 e 2015 e também a cópia dos modelos de contratos assinados com as empresas no ano passado e também neste ano. Se forem encontradas irregularidades, o Procon vai atuar as empresas de telefonia. A Procons Brasil, por exemplo, como é a entidade que reúne o Procons no país inteiro, já marcou uma audiência pública na Câmara dos Deputados, inclusive para discutir a questão da constitucionalidade dessa resolução da Anatel. Diversos Procons pelo país já abriram procedimentos administrativos e judiciais contra essa resolução e contra a atitude das operadoras. Obrigado. Obrigado.